Um mau tempo fez adiar da passada terça-feira para este sábado o cortejo Trapalhão. Desta vez o sol descaldante juntou-se à criatividade com muita crítica e sátira social. O serviço prestado pela TAP à Madeira enquadrou-se na espontaneidade dos participantes. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Porquê? Porquê que diz isso? A TAP está a fazer mal à Madeira? Está a fazer mal no sentido em que os preços para cá são altamente caros. Trouxemos um novo Boeing a 600 euros ou então não há nada para ninguém. Os casos da Igreja Católica relacionados com a ptofobia e Portugal à deriva desfilaram pela Avenida Trapalhona. Portugal portou-se mal e eu julguei, sentenciei e executei. Está aqui. E decapitou. Decapitai. E a cabeça. Dá para não haver dúvidas. Mas houve também os quadros tradicionais. Temos a abelha diretamente, o mel não tem outra origem. Temos aqui a poncha, fazemos a poncha, também temos a espetada. É um bocadinho da cultura madeirense. Estou vendendo peixe. Ia pelo campo com a cera. Sim, sim, era esse mesmo. Era assim de se usar a cambalhada de cavalas. E era a pergoada de combustio. Era assim, senhor. Quem assistiu e foram aos milhares gostou da espontaneidade. O avião, para mim, foi o melhor até agora. Acho interessante aquela situação da TAP relativamente ao aeroporto e ao avião da Dolores. Não acha que falta aqui um bocadinho de criatividade? Havia tanta coisa para que picar. Se era antes, hoje em dia, toda a gente critica todos os dias, portanto já não é novidade. Mas a aeronía é muito engraçada. Tem aqui uns grupos muito interessantes. Cortejo Trapalhão encerrou o Carnaval Madeirense, um período que traz muitos turistas à Madeira.